Provérbios capítulo 14 versículo 12 Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo desses caminhos leva a morte Hoje eu convido você a começar a perceber quais são as emoções que as pessoas ao seu redor Tem entregue para a sua vida, para o seu íntimo, para o seu coração O que as situações estão provocando dentro de você Porque nem sempre as nossas emoções são confiáveis Às vezes a gente tem umas emoções danosas que levam o nosso coração a ficar machucado E se você não souber lidar com elas, você se torna refém Você se torna completamente manipulado pelas suas emoções E no fundo, no fundo, a vida quer te levar para a vida Deus quer te levar para a elevação da espiritualidade e do amor Mas é preciso que você como ser humano que é Saiba lidar com os contratempos, os desafios, as dificuldades As diferenças E tudo isso é importante você lidar com o emocional junto com o espiritual Foi pensando nisso que eu venho aqui para te convidar Para hoje à noite você estar junto comigo Eu estou fazendo uma semana de live de cura e libertação às 19 horas E nesse momento a gente ora, a gente entrega a Deus Aquilo que nós não conseguimos pelas forças humanas lidar Porque às vezes você acha que o inimigo maior é o externo Mas quem coloca-se diante de você e sua vitória é você Mas se você tiver um amigo grande que é Jesus Se você tiver esse aliado se abrindo para ele Se entregando para o Pai que é o nosso Deus Que é o Deus do impossível Se você tiver a trindade muito forte ao seu lado Você se torna invencível porque os desafios vão acontecer Mas você é forte o suficiente para lidar com tudo isso Porque cair você vai cair Se machucar você vai se machucar Mas você tem que aprender a lidar com tudo isso Então hoje às 19 horas Convida a mãe, o pai, o irmão, a vizinha Porque hoje a gente vai fazer cura A gente vai fazer libertação Não porque entender cura ninguém Mas porque você tem todas as ferramentas que você precisa Para promover a cura da criança ferida Que está aí dentro do teu coração E se você estiver junto com Deus Isso vai se tornar muito mais fácil E aquilo que você acredita que é impossível Vai começar a se abrir para você Amo você Simples assim